Eu amei, nem sempre se ocorre o risco mesmo assim Eu amei, despedicei tanto sorriso, mas dormi e eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sou bebê do seu carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou impenistrado E o melhor é nem deixar, deixar Se meu coração, me perca a luz, me perca a luz, me perca a luz Tira o fulminante no meu coração, já é, já é A boca do sertão, tá pra correr, hoje até viri, mas eu quero beber Eu vou lá seguir, só se for com você, já é, já é A boca do sertão, tá pra correr, hoje até viri, mas eu quero beber